É considerada um sucesso a Operação Cavalo de Aço da Polícia Militar de Minas Gerais e na noite de ontem a ação resultou em mais um êxito na cidade de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce. Um preso e uma apreensão de arma de fogo de fabricação grosseira. O repórter Roberto Tomaz ao vivo tem outros detalhes dessa ocorrência. Roberto? Oi, Saulo. Fabricação grosseira, mas a polícia coloca bem frisado no boletim de ocorrência de alta letalidade esse tipo de arma. A polícia faz esse trabalho na Operação Cavalo de Aço já há algum tempo em Minas Gerais para trazer a sensação de segurança em locais onde existe um alto número de violência e cometimento de crimes. Segundo informações, uma blitz na saída da cidade de Santa Maria do Soaçuí resultou na apreensão dessa arma de fogo. Segundo informações, o veículo foi parado, o motorista apresentou os documentos do veículo e dele próprio, a CNH, tudo correto. Mas o carona que estava no banco da frente, ele mostrou um nervosismo. Os militares com o tirocínio que tem abordaram esse homem, pediram para olhar na bolsa dele e batata. A arma que está aí aparecendo na tela, você viu e falou também da grosseira, é arma grosseira, né? Então, é. Mas aí pode tirar uma vida. Por isso, os resultados são comemorados sempre dessa Operação Cavalo de Aço. Por quê? Retirando arma de circulação de pessoas que não têm nenhum gabarito e não trabalham com área nenhuma de segurança, é mais vidas que podem seguir tranquilamente, porque ninguém sabe para que seria usada essa arma do crime, já que o homem não falou, não quis dar nenhuma informação, mas foi preso em flagrante, a arma apreendida, e ele foi encaminhado para a delegacia de plantão na cidade de Goiães. Olha só a confusão, Salmo. Pois é, vai ter que explicar para o delegado essa arma que ele fez de fabricação caseira e, como você disse, uma coisa mais grosseira, alto poder de letalidade que, graças a Deus, a polícia conseguiu apreender e efetuar a prisão.